O Sérgio está sendo expulso do metrô, saindo os seguranças aqui, ó. A cara dele, o Sérgio está sendo expulso. Por que você está enforcando ele, irmão? Você está enforcando ele por quê, brother? Por que você está enforcando ele, irmão? Para de ser covarde, cuzão! Para de ser covarde, cuzão! Cuzão! Você é cuzão covarde! Cuzão covarde! Não faz isso, cara! Ele está trabalhando, irmão! Não trata ele assim, brother! Você está apertando ele por quê, parceiro? Olha a cara deles aqui! Vamos lá! Nossa, mas está a cara mesmo! Olha a coisa de você! Você tem filho? Vocês têm filhos? É assim? Gostaria que seu filho fosse tratado assim, meu filho? Não, está apertando. Não, está apertando. Agora não está mais! Agora não está! É, mas eu sei, irmão. É assim, é normal! É normal! Quando começa a filmar é assim, irmão. É normal! Está tranquilo, sua cara está aqui. A gente vai... Cadê o dinheiro dele? Solta ele! Solta ele! Solta ele! Solta ele, irmão! Olha o que você está fazendo, irmão! Está fazendo isso... Está fazendo por quê, brother? Está apertando ele por quê, irmão? Está falando o quê, irmão? Está apertando ele por quê, irmão? Por que você está apertando ele, brother? Estou por quê, irmão? Não! Caralho! O que você está fazendo? Muita violência, cara! Olha o nosso país, meu irmão! É isso que vocês pregam, brother! É isso que vocês pregam, irmão! Porra! Que palhaçada! O que vocês fizeram? Eu vi outro dia dois seguranças, que eram dois pedintes aí, e quem fez nada? O que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Vai levar ele pra onde, bro? Não, você vai levar ele pra onde, irmão? Vai levar ela pra cima da televisão. Pra cima o que não, não? Ó, gente, ó, metrô de Botafogo, Rio de Janeiro, o cara tava fazendo arte no metrô, os seguranças, eles pegando ele. Esse aqui, ó, Ernesto, Ernesto, pegando o cara pelo pescoço, enforcando o maluco, Ernesto, pegando o cara que tava fazendo o rap, fazendo arte no metrô, é isso que o cara tava fazendo.